No silêncio do seu quarto Eu vi você Quando as palavras fugir E não teve o que dizer Já passou do seu limite E por isso estou aqui Só pra gente conversar Podes desabafar Conte toda a tua dor Sou o Espírito Santo Sou o teu Consolador Que leva as tuas lágrimas Ao trono do Senhor Está difícil pra você, né? Parece que não tens mais fé Mas se lembra quantas guerras você já venceu Fica firme Confia mais em Deus Fica firme, confia mais em Deus Filho, eu já te conhecia Antes de você nascer Eu não perco o controle da situação Estou aqui pra te dizer Sinta o meu abraço Sinta o meu abraço Te renovo agora Estou te dando forças Pra você continuar Sinta o meu abraço Eu estou te curando Você pode não ver Mas até no silêncio Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Você pode não ver Você pode não ver Mas até no silêncio Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Estou trabalhando Eu estou trabalhando Com tudo Você pode não ver Mas até no silêncio Eu estou trabalhando Sinta o meu abraço Te renovo agora Estou te dando forças Estou te dando forças Pra você continuar Sinta o meu abraço Eu estou te curando Você pode não ver Mas até no silêncio Eu estou trabalhando Sinta o meu abraço Te renovo agora Estou te dando forças Pra você continuar Sinta o meu abraço Eu estou te curando Você pode não ver Mas até no silêncio Eu estou trabalhando 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 Eu estou trabalhando